Música 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 I hope you all will be a cup ofkm Vamos lá para o vídeo de hoje, eu trouxe você a um lugar novo, você vai ter mais tempo para aqui, porque é muito mais perto, e aí, eu vou ter mais tempo, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?